Vamos fazer uma música muito moderna, que eu sempre canto aqui, mas eu gosto dela pra caramba. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual, por isso é que se divide com ele, é sentimental, ou antigo é sonhar. E eu sonho assim, cantando essa canção para quem ama igual a mim, e quem acha alguém como eu amei, verá que é natural. Fica como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Amém. 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 E voar no abismo E quem achar alguém Como eu achei Verão que a curar Ficar como eu fiquei Cada vez mais Ajuda Sentimento Ficar como eu O que é isso? Obrigado, obrigado Obrigado